Granda ca... Com o crânio de um cabeloíssimo Calma de caralho! Eu deixo para aí que não sinto aos gais Olha aí, oh... Ei, outra pera! Corta, corta, corta Eita peraí Oh, saca, corta O que é? Aí moço Aí moço, isto não acaba... Até parece... Quero ouvir a minha torcida Eu dou-te um carro Se ganharmos deste jogo Está-te bem Só te vejo a passar ali em cima Tem que ser um carro que eu não tenho O que é? O que é? O que é? Vou-te mandar uma pessoa Uma pessoa que tu conheces Olha, direitinho à baliza Não acredito Cortaste-te a arma A frente Uma para a baliza Só é pena que eu não fui Mas está alguém mexendo na baliza A baliza está um bocadinho para a esquerda Corta-te a pena Corta o que? O que é? Um pão com manteiga? Super! Não é nessa, caralho! Eu já marquei um golo Estás a relamar? Eu já marquei um golo Eu estou na baliza Caso... Caso corra alguma coisa mau Como isto, não é? Olha isto, mano! Eu joguei Eu joguei o tol MAAAAN MAAAAN Estou escondido, estou escondido Para depois fazer esta merda Estou escondido, mano Estou escondido, mano